E aí rapazes, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje continuamos aqui com Submerged, 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 vocês entenderam né, e tá aí no título. Bom guys, sem mais delongas, vamos seguindo para o nosso objetivo, eu acho que fica aqui na esquerda, nós estamos usando ali o nosso GPS ali na parte superior da tela, então nós vamos no caminho a caça daquela caixinha que tá ali em cima, por quê? Porque nós precisamos pegar os materiais necessários para ajudar o nosso irmão a se recuperar, olha só que interessante, ele está muito doente, se você não assistiu os outros vídeos da série, eu recomendo que você volte e assista todos os vídeos da série para entender o que está se passando aqui, olha só que interessante. Acho que era aqui né, nessa Steel, é aqui? Acho que é aqui não é, ou é atrás? Atlas Island, é porque a gente estava lá, é esse aqui, esse aqui mesmo, esse aqui mesmo, esse aqui mesmo, é este mesmo, é o letreiro lá em cima do vídeo anterior, é agora lembrei, agora lembrei, Atlas Island. Beleza, sempre dá um suspense né, na hora de subir no prédio ele dá esse suspense aí na gente, tá, é pra cá, não tem como subir, beleza, ela não sobe ali, tem que dar a voltinha marotissimamente, acho que não tem nada pra lá, vai fia, ela não sobe tá ligado, ela não sobe, Ah, tem um livro ali ó, tá, deve ter outro caminho pra gente pegar provavelmente, tá, agora sim, agora vai pra cima, não tem bicho aqui, não tem bicho aqui, beleza, beleza, é muito bom, me deixa muito feliz não ter bichos aqui, bem que é um lugar tão curto né, tão apertado que os bichinhos não estão aqui, e cara, o que que foi aquele, nossa, olha o bicho ali, olha o bicho ali, o que que foi aquele vídeo galera, Nossa, do vídeo anterior, final do vídeo anterior, vocês viram, o bicho tava, o bicho ia, ela tava sonhando, lógico né, mas o bicho ia pegar ela assim, ela acordou bem na hora, nossa, que medo, velho, que medo, tá ligado, porque, nossa, tá muito vulnerável ali, Ah, tem como subir, gente, vamos subir né, tá, eu sei que tem um caminho pra lá galera, esse caminho aqui vai nos levar aonde? Dá aquela olhada marota aqui É aqui, será? Não tem nada aqui Aqui, 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 tem uma descida Desce aí Vem pra cá Não Desce mais Desce, isso Não sei se o caminho é certo ou não galera, eu tô indo, tá ligado, tô indo, eu espero que seja Porque a gente tá descendo, a ideia é subir, não é descer, baixo, tudo bem né, vai que tem que dar essa volta toda né Aqui, tranquilo Vamos nessa, na maciotinha, aqui parece que é outra parte do prédio que caiu né, ó, porque tem a parte ali do chão Vamos passar aqui pro lado, tá, nós chegamos aqui Ah, acho que nós damos a volta Quer ver como a gente chegou, é, nós chegamos no livro, olha só Nós demos a volta da parada, que doido Beleza, agora eu tenho que voltar, é isso mesmo? Não, 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 dá pra subir, dá pra subir Dá pra subir, sempre tem um caminho pra subir Muito bom Eu achei que eu ia ter que fazer o caminho todo de novo, tá ligado O que não ia ser muito divertido, não ia ser bacana Tá, eu vim pra cá E agora, compadre Não dá pra subir aqui Tá, nós vamos ter que descer por aqui, então, obviamente O pior é que eu não gravei a parada, tá ligado Desce aí, desce mais um pouquinho Desce, isso Desce mais um pouquinho, atenção Subidinha Tá Nós viemos por aqui, então, nós vamos pelo outro lado Muito bem Muito bem Ah tá, aqui, 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 aqui Beleza Subiu Subiu mais um pouco Acho que eu tô fazendo o mesmo caminho Mas tudo bem, né Tá, agora nós vamos pra cá É isso, né Tá, aqui nós... Ih, rapaz Não sei se eu tô indo Não sei se eu tô vindo É, complicou tudo Tá, eu subi Então nós vamos descer Beleza Acho que esse aqui é o caminho certo Não que o outro não seja, né Mas... Vocês entenderam, né Também não foi um caminho perdido, né, galera Pelo menos a gente pegou ali a partezinha do muro, né Subidinho Aê Chegamos Sucesso Sucesso Vai, querido Eu sei que você está aí toda... Toda machucadinha Mas vamos fazer a... A luta Ah, um pedaço de barco Tranquilo, tranquilo Nada Nada, nada, nada Tem certeza? Então tá, né Já que não tem nada A gente continua Tá, tem como subir Vamos focar aqui em subir, então Sucesso Tá demorando muito Falta muito... Ah, estamos quase chegando já Vamos chegar em outro livro Beleza Beleza, né Vai pro lado Essa Tá, tem que vir Tem que descer aqui Vamos pegar outro livro Beleza Desce aí, queridona GG Não tem nada pra subir Beleza Então vamos descer Eu vou descer de novo, velho Ah, não diz que eu vou cair no mesmo lugar Tá ligado Eu caí no mesmo lugar Quer ver Tem uma subida Beleza Eu subi pra cá Cá Tô perdido, galera Deixa eu ver De repente tem outro caminho Que eu não vi, né Vamos ver Vamos ver Pra cima não dá pra ir Pra lá É, não tem mais o que a gente pode fazer pra lá, guys Não tem como subir aqui Tem uma subida aqui, galera Olha só Aqui Aqui a gente não subiu ainda GG Não tem como ir pra lá Uma descidinha marotíssima Vai lá, menina Você consegue, meninote Isso Ela não sobe ali Ela não desce Tá, então desce pra cá Desce, desce, desce Sobe aqui, então Uh, sucesso Sobe aí Beleza Sobe aí Isso Agora sim, galera Já é hora de conseguir achar o caminho Tamo lá no letreiro do prédio E achamos, guys Deixa eu só dar um Já que nós perdemos um tempo do caramba aqui Achando o caminho Deixa eu só dar uma volta aqui E ver se a gente acha mais algum Alguma parte da história, né Não, não tem Ou tem Não, ali é só uma flor Olha só esse gráfico, cara Que da hora, velho Ainda mais aquela olhadinha marota Tem bastante ponto de interesse, ó Eu acho que ali Seria um prédio pra gente resgatar alguma coisa Vou pegar alguma caixa Mais um negócio de barco aqui Olha aqui, deu pra gravar Nossa, deu pra gravar bastante, galera Hum, interessante Tinha bastante coisa pra cá Pra gente pegar de interesse Hum, pra cá não tem mais nada Não, não tem mais nada Beleza Pra lá não tem nada, então Beleza Vamos pegar nossa caixa Nossa caixa Nossa caixinha Vamos ver o que a gente vai resgatar aqui Pro nosso Maninho que tá dodói Olha só como ela já tá, velho Tá toda fluorescente já Hum, remédios Mais remédios É, afinal de contas Ele tá bem feio, né Tá com rasgo na barriga E essa galera olhando aí E essa galera olhando aí Nem pra botar uma calça Esse pessoal aí É, ele parece que ele parou de De sentir dor Mas é ela que tá, ó Nossa, ela tá baita mal Ih, rapaz Eles chegaram no lugar É, agora chegou no ponto onde a gente tá, ó Que ela deixou ele ali Deitado Bom galera, mas é isso aí Ficamos por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de deixar a sua avaliação Ela é muito importante pra mim Se é a primeira vez no canal Inscreva-se no canal Pra não perder os próximos vídeos Compartilhe também Nas suas redes sociais Pra me ajudar com a divulgação do vídeo do canal E a gente se vê Lógico Num próximo vídeo 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 Obrigado.